Mãos, vamos sentar em pé, vamos dar início ao que apagasta a noite com uma oração. Louvado seja Deus, iniciando o nosso culto da família, né? Aleluia, hoje nós estaremos aqui, agradecendo a Deus pela oportunidade, que estamos juntos aqui com a nossa família, estar junto com as pessoas que nós levamos, carando pelos nossos soviários que estão em casa, em nome de Jesus. Tem de já, e já quero pedir os nossos irmãos que estão entrando aí na nossa live, para cultuar totalmente conosco, ou seja, vai estar sendo abençoado, louvado seja Deus. Você pode estar compartilhando para que outras pessoas, o parente seu, o familiar seu, possam estar assistindo essa transmissão e sendo também abençoado em nome de Jesus. Vamos orar, iniciar neste culto, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, estupendo, Deus em toda a eternidade, e Deus em que se fica a paz. Eu quero te louvar nesta noite, e quero exaltar o teu nome, porque o Senhor é bom, e as tuas misericórdia dura para sempre. Espírito Santo de Deus, assim, Senhor, como o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, vai dizer, aleluia no Salmo 128, aleluia bendita, o homem que tem ao Senhor, e anda nos seus caminhos, a sua família será, como uma videira, que tira, a uma dor da sua beza, ó Espírito Santo de Deus, e assim, Senhor, que nós possamos confiar neste dom, porque assim, Senhor, estará nos abençoando, aqui nesta terra, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor abençoe a cada família desta terra, em nome do Senhor, Jesus, em nome do Senhor Jesus.